É aqui na Agência Brasil onde você encontra o zero quilômetro com o melhor preço do Brasil, Silvio. Melhor preço do Brasil e a prova tá aqui. EcoSport Freestyle 2016, 1616, zero quilômetro. Freestyle é top, né? Roda, som, sync, é top. O interior dela é incrível. Maravilhoso, o carro é maravilhoso. E maravilhoso é o preço, né? 63 mil, o carro desse tá 70 na concessionária. Então é um absurdo de preço. Garantia é a mesma, garantia de fábrica. Você compra aqui e vai fazer revisão em qualquer concessionária, ou de Bauru, ou do Brasil inteiro, tá? E promoção em vários carros, não é? Tem mais aqui, Silvio. Não, tô entregando a Eco, tá mostrando a Eco. Mas tem, por exemplo, a linha Chevrolet inteira com preços absurdos em Onix, em Prisma, em S10. Corolla, tô com Corolla muito bom, Corolla XEI zero, 2017 já o Corolla, 85 mil. Então os preços aqui é imbatível na Agência Brasil. E voltei a falar, garantia de fábrica, as melhores taxas de financiamento. Agência Brasil é facinho de achar, aqui na Avenida Pedro de Toledo, é 559, telefone 3245 1485. Venha tomar um café com o relógio. É o melhor preço de zero quilômetro do Brasil. Agência Brasil.